Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura disponibiliza cadastro para que imobiliárias façam adesão ao IPTU Digital. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade alerta a população sobre furtos e depredações nos parques e praças. E ainda, IPREMO segue com recadastramento para aposentados e pensionistas nascidos em dezembro. Estas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O IPTU Digital é mais um serviço online que a Prefeitura de Uberlândia disponibiliza para o contribuinte. A novidade agora é que está disponível um cadastro específico para imóveis administrados por imobiliárias. Para fazer o cadastro, basta acessar o site da Prefeitura dentro da opção Emissão de Segunda Via, na página da Secretaria Municipal de Finanças. A novidade foi implementada pela Secretaria em parceria com a Empresa Municipal de Processamento de Dados, a Prodaúbe. O IPTU Digital valerá a partir do exercício 2024 e possibilitará descontos de até 10%. Contribuintes adimplentes que aderirem ao IPTU Digital podem, por exemplo, quitar o tributo com desconto de 10% para pagamentos à vista feitos até o dia 29 de fevereiro do ano que vem. Outra regra estabelecida é que o desconto máximo concedido ao contribuinte será de R$ 300. A guia de IPTU será enviada por meio eletrônico a partir de janeiro de 2024. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças pelo telefone 34-3239-2804 34-3239-2804 e pelo e-mail plantaofiscal.mg.gov.br Diante dos recentes registros de furtos e danos a equipamentos públicos de parques e praças da cidade, a Prefeitura de Uberlândia alerta a população quanto aos prejuízos causados por ações criminosas. Nos últimos meses, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade registrou 11 ocorrências de subtrações e depredações de materiais em espaços públicos. Os itens são bens de uso comum e, quando furtados ou danificados, comprometem o acesso das pessoas a serviços e atividades de lazer e entretenimento. As ações cometidas por criminosos já afetaram o funcionamento dos parques municipais Siqueiroli, Santa Luzia e Gávea. A Praça Tubalvilela, no centro, também foi vandalizada por criminosos. Em outubro, foram furtadas seis torneiras, seis lâmpadas, quatro sifões dos banheiros masculino e feminino, além de cabos. A fonte d'água da praça ainda teve seus refletores e cabos comprometidos. E, por último, no recente sábado, sábado desta semana, a iluminação de Natal foi comprometida e danificada por criminosos. Além de zelar por estes espaços, a população também pode contribuir denunciando práticas de furto e vandalismo. As informações podem ser repassadas ao Serviço de Informação Municipal, o SIM, pelo 34-3239-2800 e a Polícia Militar, pelo 190. O IPREMO segue com o recadastramento anual para aposentados e pensionistas nascidos em dezembro. Também conhecida como prova de vida, a atualização de dados é obrigatória. Para se recadastrar, os aposentados e pensionistas nascidos no mês de dezembro precisam apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. O recadastramento é feito na sede do IPREMO. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional. E foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens das escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Hoje é dia da Feira de Produtos Rurais na Praça Cívica. A praça fica entre os prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal. A feira segue até as sete da noite e é viabilizada por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. Participe! A banda municipal é um dos destaques da programação natalina preparada pela Prefeitura de Uberlândia. Com o tema Caminhos do Natal, as apresentações acontecem cada dia em um local da cidade. Depois de passar pelas praças Tubal-Vilela, Coronel Carneiro e Clarimundo Carneiro e pelo Conservatório Estadual de Música, os servidores da Prefeitura poderão conferir a banda municipal na tarde desta quarta-feira, a partir das 16 horas, no saguão do primeiro piso do Bloco 1, no Centro Administrativo Municipal. Chino de notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Jornalista responsável pela edição Ismênia Keller. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.